Daqui a três meses, volto pra casa. Espero uma grande recepção. Sua sobrinha preferida. Do que se trata, Dr. Larios? Eu estou representando o seu marido. O que o Luiz Fernando quer? Se divorcer da senhora o quanto antes. O Sr. de la Vega me encarregou do caso. Ele quer fazer tudo por bem, de comum acordo. Sem necessidade de escândalos. Agora eu preciso saber a sua opinião, senhora. A senhora quer se divorciar dele? Se pudéssemos saber, quem manda essas cartas? Penélope não pode ser. Não seria esse o caso. O que ganharia com isso? Mas quem poderia se divertir com essa brincadeira de mau gosto? Às vezes eu duvido que seja brincadeira. Sinto que isso oculta algo sério. Um perigo grave. Vamos contar outra vez para o Luiz Fernando? Não, não, Vitória. Agora não. Ele está muito pressionado. Como ignora a verdade sobre Maria, ele está contra ela. Disse que a odeia. Para que botar mais preocupações na cabeça dele? É que ainda não posso acreditar que queira se divorciar. Sim, eu sei. E se Maria não resolver dizer a verdade sobre o filho, não vai ter quem impeça esse divórcio. Não, por favor. Não me peçam que venha viver com vocês. Mas, Tita... Eu não posso abandonar eles. Eu os amo muito. Pensem que até agora, eles eram meus verdadeiros pais. Eu vou compartilhar o meu carinho com vocês. E os verei sempre. Certa de que são meus pais. Mas não me peçam para deixá-los. Porque nisso, eu não poderei atendê-los. Eu estou esperando a sua resposta, senhora. Diga... O senhor pode dizer ao Luiz Fernando? Eu estou disposta a dar o divórcio. Aqui está seu pagamento, Zamora. Muito obrigado, doutor La Vega. Quero lhe dizer uma coisa. Estou ouvindo. Continue investigando. E a mulher que chantageia a sua esposa é a mesma que há algum tempo chantageou o senhor. Penélope Linhares. Entenda, filhado. Nós temos que deixar este apartamento e voltar lá para a nossa vila. Não podemos ficar aqui nem mais um dia, filho. Mas por que temos que ir embora agora? Porque a sua vida corre perigo. Esse homem, o marido da Dona Maria, pode aparecer a qualquer momento para matar você. Mas a Dona Maria já resolveu todo o mal-entendido. Ela falou com o marido. Bom, isso foi o que ela te disse. Mas a verdade é outra, filhado. O marido continua contra você e contra ela. Não acreditou em uma só palavra. O que o seu padrinho disse é verdade, filho. Imagine que ele quer até se divorciar dela. Sua decisão é inteligente, senhora. Mas realmente eu não entendo. Os senhores se davam tão bem. Será que meu marido não contou porque quer se divorciar? Ele só me disse que vocês não se entendem mais. Covarde. Não, doutor Larios, não é por isso. É por uma coisa que eu vou dizer para que o senhor fique a par de tudo. Meu marido quer se divorciar porque está convencido de que eu tenho um amante. Que absurdo. Isso me parece impossível. Mas é claro. Mas é que o Luiz Fernando ficou impressionado com aqueles bilhetes infames. Está cego. Não me dá a oportunidade de me defender e de desfazer todo o engano, de esclarecer o mal-entendido. A senhora quer que eu explique? Não, doutor Larios. É hipótese alguma. Por mim, Luiz Fernando pode continuar pensando o que quiser. Mesmo assim, pode evitar o divórcio. Não tenho nenhum interesse em evitar. Por acaso, não gosta mais do seu marido? Eu gosto sim, doutor. Isso eu não posso negar. Eu gosto. Mas eu estou muito ofendida. Luiz Fernando está muito errado comigo. Ele me castigou. Para que preciso continuar presa a um marido que não tem confiança em mim? Se quer se divorciar, então nos divorciamos. O senhor pode me dar o que tiver que assinar que eu assento? Senhora, eu vou preparar tudo. Quanto antes, melhor. Também devo contar ao seu marido tudo o que conversamos. Claro, mas eu também peço que não interfira em nada tentando salvar nosso casamento. Porque a essa altura, eu repito, não tenho nenhum interesse em continuar casada. Mas a dona Maria me garantiu... Olha, meu filho, a dona Maria não queria encher você de medo. Por isso, na sua frente, ela disse que estava tudo resolvido. Mas depois, ela me levou para um canto. Você lembra? Sim. Aí, ela me contou que o marido não escutou ela nem um pouquinho. E que estava mais furioso do que nunca com vocês. Esse homem pode voltar aqui, afilhado. E se a dona Maria não estiver aqui para defender você, vai tentar contra a sua vida. Por isso, devemos evitar, filho. Entende? Eu sei, padrinho. É claro que eu entendo. Sua mãe e eu pensamos em ir embora daqui. Vamos para a vila? Para lá primeiro, filho. E depois para outra cidade, para que não possam te encontrar. E aí, eu vou ter que largar os meus estudos. Fazer o quê, filho? É para salvar a sua vida. E a dona Maria já sabe? Por coincidência, mora no mesmo edifício, onde a sua esposa tem um menino. E sabendo o que há entre eles, exigiu muito dinheiro. Para isso, Maria precisava de tanto dinheiro para dar a Penélope. Essa mulher é uma sem-vergonha. E o marido, outro da mesma espécie. Mas não se preocupe, doutor Della Vega. Os dois estão sendo investigados. Ele tem antecedentes criminais. Ela ainda não sabemos. Mas eu garanto que muito em breve, os dois vão acabar apodrecendo na cadeia. Até que enfim voltou. Já era a hora, Lupe. Porque você demorou bastante tempo e todo o peso da casa está em meus ombros. Espero que volte o quanto antes, Lupe, porque estou cansada de tanto trabalho e eu não tenho tempo para saber de nada. Bom, te esperamos, Lupe. Até logo, filha. Até logo, papai. Bom, menina, esteve com a senhorita Verônica? Quero dizer, com sua mãe? Com a minha mãe e com o meu pai, Carlota. Eu senti pena deles. Eu não devo fazer nenhuma crítica. Sofreram muito. Ela principalmente. Porque ele ignorava a minha existência até pouco tempo. Bom, eu tive a minha filha Glória porque um riquinho conseguiu me enganar direitinho e depois nada de casar. Mas nem por isso eu a abandonei. Além disso, seus pais realmente são o senhor Luiz Fernando e a Maria do bairro. É verdade, Carlota. E foi isso que eu disse a eles. Antes de mais nada estão minha mãe e meu pai de sempre. E minha mãe está em casa? Nem te conto, menina. Veio um advogado falar com ela Amanda do seu pai. Um advogado, Carlota, para quê? Para falar do divórcio. Por que a dona Maria não pode saber para onde vamos? Vocês querem me responder, por favor? Se disséssemos, seria eu mesmo. Porque iria ver você onde estivermos e o marido poderia segui-la e mataria você logo, logo. Ela vai pensar que nós somos mal agradecidos. Mas você vai salvar sua vida, filho. E ela vai se livrar de um problemão. Porque para para pensar, Nandinho. Não há nada de mal entre a dona Maria e você. Mas por ajudar você, ela já arranjou um monte de problemas. É verdade. Quando nós vamos? Esta noite mesmo. Concorda, filho? Sim, mãe. Como vocês quiserem. Tão rápido o divórcio. Seu pai está disposto a se divorciar o quanto antes. Mas a mamãe vai sofrer...